Ontem o mercadante falou que o senhor ia lançar também um grande fundo garantidor. O que é exatamente esse fundo garantidor? Qual é o volume que tem? E aí, para casar em tudo isso... Você vê como são tantos assuntos que a gente... Olha, por exemplo, lá no governo passado, por conta da pandemia, muitos comerciantes quebraram, porque a gente determinou que eles fechassem as suas portas. E depois o cara tinha que pagar os impostos, enfim... Então foi criado um programa chamado Pronamp, que é mais ou menos o Pronaf, mas é da agricultura, é um Pronamp. Foi criado um fundo. Nós chegamos já a emprestar 50 bilhões de reais no Pronamp. Mas nós emprestamos dizendo para a pessoa que o Pronamp ia custar 4, 5%. Aí a Selic, que era 1, 2, em 8 meses foi para 13. Aí o que acontece é que o cara quebrou. Então nós precisamos fazer um desenrola, igual o desenrola da pessoa física, nós queremos fazer um desenrola da pessoa jurídica. Hoje, em especial hoje, acabei de falar lá com o pessoal do ministro Haddad, porque o prazo para o simples e para os MEIs encerra no último dia de janeiro para fazer a opção. E as pessoas estão com problema, porque elas estão com problema lá do Pronamp, de dívida, gente que está inadimplente. Então eu pedi ao Haddad que a gente jogasse esse prazo mais para frente, talvez lá para o Dia das Mães, para ele ter uma respirada. Porque já que nós vamos criar um desenrola, não tem sentido eu excluir todo mundo, para depois o cara ficar excluído e depois eu faço o desenrola. Então ganhar esse prazo, se ele autorizar, porque é um conselho do Simples que faz isso, e tem que ser convocado cinco dias antes. Então hoje é o último dia, mas eu confio que o Haddad, o presidente Lula, pediu para ele fazer, jogar esse prazo para frente. Isso muda completamente, porque vai ser a primeira vez que alguém vai fazer alguma coisa para essas pessoas instigando o prazo. Objetivamente, ministro, para ficar bastante claro, o senhor falou que está na bica de anunciar uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para o pequeno empreendedor. Exatamente. Os bancos públicos proverão esses recursos para essa linha de crédito. Os bancos públicos proverão esses recursos. Agora, então explica melhor isso. 30 bilhões, quem teria direito a essa linha de crédito? Ou a se candidatar a obter um empréstimo nos bancos públicos desses 30 bilhões? O vendedor de picolé até o quê? Todo mundo, que seja do MEI até o Simples. O faturamento do MEI vai até 81 mil reais. Você tem que faturar até 81 mil reais. Por ano? Por ano. Então, você tem faixas diferentes. Você tem uma senhora que ajuda lá fazendo bolo, que ganha 300, 400 por mês. E tem alguém que está vinculado a uma empresa e que ganha 7 mil e pouco por mês. Todo mundo só recolhe esses 70 reais. Mas, ainda assim, a pessoa atrasa, não paga, esquece. O sistema que está hoje aplicado é um sistema antigo. Por exemplo, se você quiser pagar todas as prestações de um ano só, você não consegue. Você tem que emitir uma por uma daquelas guias de idas. Uma por uma. É chato. Então, MEI e Simples terão direito a esse empréstimo. Esse empréstimo, nós queremos que tenha um fundo garantidor. De onde vai sair esse fundo garantidor? Do Pronamp. O Pronamp sai, ele é obtido através de um fundo que se chama FGO. Esse fundo, ele não faz parte do orçamento. E quando você vai pagando o Pronamp, você vai recuperando para esse fundo. Nós temos lá, nós tínhamos 8 bilhões nesse fundo. Desse fundo, o Haddad precisou de 7 para fazer o desenrola da pessoa física. Só que o que ele me contou, a surpresa super interessante, que não usou os 7 bilhões. Porque as pessoas quitaram as suas dívidas físicas à vista. O valor com desconto muito alto, a pessoa optou em fazer à vista. Então, nós temos os 7 mais 1, 8, que tinha 1, e mais o dinheiro que todo mês é devolvido. Então, a gente acha que esse fundo vai ajudar a prover bastante para alavancar, porque para cada 1 bilhão... Esse fundo serve porque a pessoa não tem garantias a oferecer na hora de contrair o empréstimo. Exatamente. E o fundo vai funcionar como a garantia. Por exemplo, se eu colocar 3 bilhões do FGO para ajudar na alavancagem dos 30, eu praticamente consigo colocar o juro lá no chão. Porque o empresário que é do agro, como é que ele consegue dar a garantia? Ele dá a garantia na safra e dá a garantia na terra. O comerciante, muitas vezes, não é o dono do imóvel, é alugado. Então, ele não tem a garantia. A garantia dele é o balcão. Mas aí o risco de inadimplência não é muito alto? É, mas, por exemplo, as experiências que nós temos, a melhor que nós temos no Brasil, que é feita pelo Banco do Nordeste, que faz pequenos empréstimos, até R$ 21 mil. A inadimplência é de 3%. Não é uma inadimplência tão alta. Porque o pequeno, ele sabe que precisa daquele crédito. Tanto que essas empresas grandes de financiamento, que hoje patrocinam grandes times de futebol, elas vivem disso, elas vivem desse sujeito que não tem como pegar em banco. Porque a verdade é uma só. As pessoas mais humildes, mais simples, de pequenos negócios, elas não têm acesso ao gerente. Ela não vai no BNDES, ela não tem esse acesso. Então, nós queremos fazer todo esse acesso pelo portal. O sujeito entra lá, dá a senha dele com o cartão. Eu vou dizer para ele, ele vai... Porque essas pessoas que têm pequenos comércios, eles não estão muito ligados na questão de quanto é o juro. Eles querem saber quanto que eu consigo pagar. Que é assim que o Banco do Nordeste dá certo. Ele fala, eu posso pagar R$ 300 por mês. Então, eu te digo o quanto que você pode levantar. Entende? Eu vou dizer, eu posso pagar R$ 500 por mês. Então, eu vou te dizer o quanto que você pode levantar. Isso vai ser anunciado quando, ministro? Mais alguns poucos dias. Porque o BNDES com o SEBRAE estavam bem evoluídos. Na medida que surgiu o Ministério, a política passa a ser do Ministério. Então, vamos anunciar em conjunto. O SEBRAE saiu do Ministério, que era do Alckmin, do Midi, que foi para a sua pasta, né? Foi um pedido que o senhor fez nessa negociação da pasta? Não, o SEBRAE é Sistema S. Então, na verdade... Mas o orçamento agora está ligado a essa pasta. Isso, a vinculação orçamentária ficou conosco. E o presidente passou junto também todo o Sistema S, para que eu e o ministro Marinho pudéssemos fiscalizar e supervisionar do Sistema S. Que é uma evolução. Então, o SEBRAE já faz um grande trabalho no Brasil inteiro, mas nós podemos evoluir. Porque tem muito mais gente, em especial nas comunidades mais simples, bater de porta em porta, falar com as pessoas. Por exemplo, eu tive com o Wellington, esses dias, o ministro da Ação Social. No Bolsa Família, nós temos 17 milhões de pessoas que recebem no topo do Bolsa Família. E aí nós abrimos para pesquisar quantas pessoas dessas empreendem. Número, 45%. 45% do Bolsa Família empreende. Se eu desse uma ajudazinha para essa pessoa... O que o senhor entende por empreender? O senhor que vende o cachorro quente, que vende o salgadinho, que passa a roupa para os outros. A que toma conta de uma criança enquanto a mãe sai. O cara que é pintor de casa e que não tem um CNPJ. Então, esses que são totalmente informais, como é que eu faço para atraí-los, para eles serem informais? Porque qual é a alegação? Não, mas Márcio, se todo mundo virar formal e virar MEI, isso aí vai estourar a previdência lá na frente. Mas eu digo, tem que lembrar que essas pessoas já estão consumindo no Bolsa Família. Essas pessoas já estão no Bolsa Família. Então, se eu tiver uma chance de dar uma porta de saída, essa é a porta de saída. Porque muitas vezes, Josias, não existe um emprego formal em determinadas regiões. Não existe um emprego formal. Não vai surgir esse emprego para o cara. Mas pode surgir a chance de ele poder fazer pintura para fora, de ele fazer comida, de ele fazer alguma coisa. E eu quero ajudá-lo a financiá-lo. Porque se você coloca R$10 mil na mão de uma pessoa que faz, por exemplo, bolo, ela vai comprar uma batedeira melhor, ela vai comprar uma coisa maior, uma geladeira para poder guardar a massa, ela vai dar o salto que ela precisa. Essas pessoas não têm condição de comprar isso, nem à vista. E quando elas vão na loja, só a loja que faz... Aí a loja, evidentemente, cobra juros de loja. Então, ela vai pagar R$20 de juros, R$18. Por exemplo, quantas pessoas vocês veem nas ruas aqui de Brasília, ou de São Paulo, do Rio, com bicicleta fazendo entrega? Milhares, milhões. Por que a pessoa não troca uma bicicleta por uma moto? Não troca a moto por um carro? Porque, sinceramente, ela não tem condição mesmo. A moto, ela não consegue comprar, não tem o financiamento para ele. E o senhor tem o universo, o desenrola, a meta é que seja até abril, é isso? É. Se a gente conseguir jogar esse prazo... Se eu tenho esse universo de endividados... 44% dos meios têm dívida com o governo. A dívida com o governo é de R$70 por mês. Então, não é uma dívida grande. E qual é a vantagem de excluir essa pessoa? De R$70 por mês, é o que a pessoa recolhe a Previdência. É, é o DAS. Na verdade, não é só a Previdência, é uma composição. Mas é basicamente a Previdência. Um monte deixaram. A pessoa deixa porque esquece, deixa porque não lembra e deixa porque não tem.